Fala pessoal, a União Imperial é a grande vencedora do Grupo Especial do Carnaval 2018. A Escola de Samba do Marapé é campeã depois de 21 anos. A Unidas da Zona Noroeste venceu o Grupo 1. E a mocidade dependente do samba conquistou o primeiro lugar no Grupo de Acesso. O Fundo Social de Solidariedade de Santos está abrindo mais de mil vagas para oito cursos de qualificação profissional. A relação dos cursos e os procedimentos para se inscrever nas atividades, você encontra no Santos Portal. Mais de 36 mil alunos da rede municipal voltam às aulas nesta quarta-feira. Neste primeiro dia de aula, as 81 escolas e 59 entidades conveniadas vão realizar a recepção dos alunos e suas famílias. Valeu pessoal, até mais!